O passo a passo de costurar viés e dar esse tipo de acabamento aqui, que é juntar as duas pontinhas, vincar de ambos os lados, passar essa costura pra fazer o fechamento, abrir e passar ela em toda a toalha. Aqui eu tô costurando uma toalha fralda junto com o atualhado e tô fazendo o acabamento em viés. E fica dessa forma esse tipo de acabamento que eu acabei de ensinar. Fica super lindo o acabamento e do outro lado fica super perfeito. Você nem observa esse acabamento. Fica super linda, é super rápido de fazer. Vocês podem perceber que eu vou mostrar agora no detalhe a costurinha, como é que fica. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho pra visualizar mais passo a passo aqui no canal. Tchau. Tchau.